E aí, vocês estão ligados? Estão ligados para a gente não perder em nenhum momento essa nossa aula, porque nós estamos vendo aí esse resumo de como se desse pós-guerra a independência dos países da África e da Ásia, dando ênfase aí aos países asiáticos nessa aula também, mas os países africanos também vão passar por esse processo de independência, grandioso processo de independência. E aqui, vamos fazer aquela revisão rapidinho com vocês para a gente ver o assunto que nós estamos trabalhando. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de 19.2, independência dos países da África e da Ásia. Aí a gente entra aqui. Conferência de Bandung. Essa conferência que foi em abril de 1865, e ela vai envolver, vai ser realizada lá na Indonésia, e ela vai envolver países africanos e asiáticos na Conferência de Bandung. Percebam vocês aqui que nós temos representantes da África e da Ásia nessa conferência. E vai ser convocada pelos líderes da Indonésia, da Índia e da Birmânia, do Ceilão e do Paquistão, que eram países que já eram independentes. E eles vão começar a puxar esse couro de independência. A partir daí, vários países da África e da Ásia vão começar a buscar sua independência. Ou de forma pacífica, ou de forma de luta. Nos anos seguintes à conferência, o processo de descolonização, hoje é muito usado, em vez de des, é colocado decolonização. Porque se refere a tirar qualquer vestígio colonial do seu país. O Brasil precisa se decolonizar. A África se acelerou e até o ano de 1960, 23 países africanos já haviam conquistado a independência. 23 países africanos já haviam... Nós temos aí esse processo de independência da África. As formas de ruptura que houveram lá na África, nós temos a ruptura pacífica, que é mediante o acordo firmado com a metrópole. A metrópole dizia, olha, nós vamos te dar independência, mas você continuou fazendo comércio conosco. E nós temos a ruptura, quando a metrópole não queria largar o osso, nós temos aí um processo de ruptura violenta, que envolve confronto armado entre as forças, tanto da metrópole, quanto as tropas de libertação nacional. E destobram-se numa série de lutas internas, envolvendo movimentos políticos ou grupos étnicos rivais. Porque, além da briga externa, nós temos a briga interna, as guerras civis que vão ser travadas dentro desses países. E aqui nós estamos vendo representantes da África, representantes da Ásia, da Oceania, e desses países que queriam se tornar independente da África e da Ásia. Aí nós temos aí a independência da Índia. A Índia, nós temos essa figura, Mahatma Gandhi, porque, a partir do século XVI, algumas regiões do seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, ainda no século XVI. Lembra das grandes navegações? É. Eles chegaram à Índia e começaram a dominar a Índia. Portugal chega lá. Foi a primeira a chegar, foi Portugal. Depois nós temos a Holanda, que parte tardiamente para as navegações, mas chega até lá. E, posteriormente, a França e a Inglaterra também, que, cem anos depois, começam um processo de navegação e chegam às Índias. Então, a Índia, a Ásia e a África, países asiáticos e africanos, sempre foram de interesse de nações de império europeus. E o Império Britânico, que incorpora a Índia, considerava a própria Índia como a joia da coroa. Pela sua população, pela sua riqueza, pelo seu território, por tudo isso, era a joia da coroa. Aqui é a colônia inglesa e aqui é a joia da coroa, de onde nós vamos tirar toda a riqueza para a Inglaterra. Matéria-prima, nós estamos em processo industrial. A independência da Indochina. Agora vamos para a extrema Ásia, lá na Indochina. Essa região da Ásia, dominada pela França desde 1860, foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos aí, tanto é que essa região aqui era a grande produtora de borracha. Só que termina a guerra, a guerra termina aí, e aí a França tenta retomar essa região, só que começam guerras internas que vão impedir. Como foi a Guerra da Indochina e como vai ser a Guerra do Vietnã? A França não passa a ter mais domínio dessa região. Essa região quer se tornar independente. Bem, meus queridos alunos, como nós sabemos, essa revisão nossa é bem rápida. Só para vocês fixarem aí alguns pontos. Agora, com vocês, façam atividade. Vou dar uns 15 minutinhos para vocês fazerem atividade aí, que eu já vou ali e volto para corrigir. Deixe lá. Abraço. Nossa atividade sala, que vocês estavam fazendo, eu estava relendo ela ali, ela está bem fácil. Está nada complicado, não. Está bem fácil. E agora nós vamos passar para a correção dessas atividades para a gente fixar melhor esse contexto, esse mundo pós-guerra, essa independência dos países asiáticos, essa independência dos países africanos, os países da Oceania também que tinham sido dominados. A Europa, que é o chamado Velho Mundo, gostava de dominar o mundo. Dominou a América, dominou a África, dominou a Ásia. A América, a primeira a se tornar independente, foi os Estados Unidos da América. Depois nós temos a Ásia, a África se torna independente, o Brasil, no século XIX, vai se tornar independente, 1822 se torna independente. Então, nós temos aí essa busca pela independência, e a importância pela independência. Na tela para vocês, porque a gente começa com a questão de número um. A partir da segunda metade do século XIX, os governos da potência econômica se lançaram sobre a África e da Ásia, o Oriente Médio e o Oceania, para formar seus impérios coloniais. Este processo foi chamado por alguns historiadores de neocolonialismo, neopentecostal, capitalismo, socialismo ou americanismo. Pessoal, daí está fácil, né? Está fácil. Nós sabemos que, lá no século XVI, com as grandes navegações, que começam no final do século XV para o século XVI, Portugal vai ser o primeiro a chegar às Índias. Portugal começa o processo de navegação, chega, vai, chega a Cabo Verde, depois a Ilha de Cabo Verde, depois chega ao Cabo das Tormentas, depois Vasco da Cama, é o primeiro a chegar às Índias, depois vem Pedro Álvares Cabral, e outras navegações vão começar, de Portugal e Espanha, tanto é que eles vão dividir o mundo no meio. E aí, esse processo é o processo de colonização. Quando se dá o século XIX, nós temos um novo viés desse processo, que é o processo de neocolonização. Agora, eles vão para dentro, tomam conta, administram diretamente e ocupam diretamente o que é dali. Restraem a sua riqueza e vendem para o próprio país deles, e esses países vão ficando ricos às custas da África, da América, da Ásia. Por isso que é chamado de neocolonialismo. E, nesse momento, o próprio Estados Unidos também está no neocolonialismo, lá com o Big Stick, o grande porrete lá do Roosevelt, já tentando fazer o controle da América Central e América do Sul. Neocolonialismo. Então, a resposta correta eu já dei para vocês, né? Nós estamos falando do neocolonialismo. Vamos lá, que já chegou aqui, aqui não tem mais chora, minha nega, não. Já chega no Enem. A primeira coisa, portanto, é dizermos, Vós mesmo, não aceitareis mais o papel de escravo, não obedecerei as ordens como tais, mas obedecerei quando estiverem em conflito com a minha consciência. O assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis, não, não vos servireis por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimento. Vossa protidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade e não pode jamais ser apagada. Frase de Mahatma Gandhi, aquele que eu mostrado para vocês. acenderá a tocha da liberdade e não poderá jamais ser apagada, são palavras de Mahatma Gandhi, que no contexto da Guerra Fria inspiravam movimentos como, que movimento ele inspirava? O acerramento da disputa por armamentos nucleares entre Estados Unidos e União Soviética, objetivando a utilização do arsenal nuclear como instrumento de dissuação e amenização das disputas? Ou ele inspirava a reação dos países coloniais europeus visando a diminuir o poder da Assembleia Geral da ONU e reforçar o poder do secretário-geral do Conselho de Segurança? Seria isso? Ou ele queria a ascensão unilateral de independências às colônias que concordassem em formar alianças econômicas, política e estratégia com suas antigas metrópoles, como a comunidade britânica de nações e a união francófona? Será que ele queria que fosse feita essa aliança com o velho mundo? Ou ele queria de reforço do regime de apartheid da África do Sul, que, após prender o líder Nelson Mandela e condenar a prisão perpétua, procurou expandir a segregação racial para os países vizinhos como Hundésia e Namíbia? Será que Mahatma Gandhi tem alguma coisa a ver com a África do Sul? Ou seria a letra E? O não-aliamento político, econômico e militar aos Estados Unidos e à União Soviética, decisão tomada pelos países do terceiro mundo, reunidos na Conferência de Bandung na Undonésia? Seria isso? O que que essa frase inspira os movimentos? É claro, gente, essa frase vai justamente inspirar o movimento de Bandung. O movimento de Bandung está dentro dessa frase de Mahatma Gandhi. Nós não queremos ser escravos. Nós queremos o nosso processo de independência. Não poderá jamais ser apagada. A tocha da liberdade não poderá ser mais apagada. E a Conferência de Bandung era isso. surgiu para acender a tocha da liberdade para que países da África e da Ásia não apagassem mais, não mais se submetesse aos caprichos dos países europeus, aos caprichos norte-americanos ou da União Soviética. Eles queriam dizer nós não somos nem capitalistas nem socialistas, nós somos países que estamos tentando sobreviver de alguma maneira. por isso que a resposta correta é a letra E, o não alinhamento político, econômico e militar dos Estados Unidos ou a União Soviética desão tomada pelos países do terceiro mundo aonde? Na Conferência de Bandung na Indonésia, que foi assunto da nossa aula. Vamos para a terceira. A utilização maciça do desfolialante pretendia arrasar a cobertura vegetal para impedir que os adversários se camuflassem e construir as colheitas para matar de fome e destruir as colheitas para matar de fome a população e os combatentes. O segundo objetivo era explícito. Como as operações de guerrilhas dependiam estritamente das colheitas locais para seu abastecimento, os agentes antiplântais possuíam um elevado potencial ofensivo para destruir ou limitar a produção de alimentos. Ah, esse agente laranja foi terrível. Era a guerra química dos Estados Unidos. Eu estou quase respondendo para vocês. O texto acima se refere à tática utilizada em guerra inserida no contexto da descolonização afroasiática. A qual conflito se refere o texto? A guerra de independência da Indonésia? A guerra pela libertação da Agélia? A guerra do Vietnã? A guerra separatista do Congo? Ou a luta pela formação do Estado palestino? Essa triste utilização do composto laranja, chamado, era uma guerra química que ele matava a floresta, matava a vegetação, ela vai ser utilizada amplamente na guerra do Vietnã. Destruir os Vietcongues, destruir seu abastecimento, destruir sua floresta era o objetivo norte-americano. Só que isso, recentemente, nós vimos isso acontecendo aqui no Brasil. Um agricultor querendo plantar pastas, um fazendeiro querendo plantar pastas, ele destruiu a floresta que estava com esse agente laranja, mesmo a base do agente laranja, para plantar capim para gato. E lá, eles fizeram isso para tentar destruir um povo. Então, foi a guerra do Vietnã, na tela para vocês, a resposta correta é a letra C, guerra do Vietnã. Vamos para a última? Em 1955, foi realizada na indonês, a conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado movimento dos não alinhados. Considerando o contexto de pós-segunda guerra mundial, a conferência de Bandung expressava uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia do pós-guerra. Será que era isso? Uma ruptura para com os padrões socioculturais preconizado na triples aliança e triples entente. Meu Deus, foi buscar a primeira guerra mundial. lembramos da primeira guerra mundial, essa letra B. Letra C, a resistência política contra os confrontos armados entre países aliados e países do eixo? Letra D, a consolidação da influência socialista no hemisfério oriental com a redefinição de antigas fronteiras políticas? Ou letra E, seria a tentativa de alguns países de manter neutro diante da bipolaridade estabelecida pela Guerra Fria? E aí? Essa daí é igual nós voltarmos lá naquelas anteriores, quando fala da Guerra de Bandung. na Guerra, na Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung está acontecendo em pleno momento de Guerra Fria e ela quer dar o seu recado. Eu não sou nem capitalista nem socialista, então, me tire dessa confusão. Eu quero sobreviver, eu quero me manter neutro, eu não quero participar dessa bipolarização que o mundo está. o mundo era bipolar. De um lado tem o socialista, de outro lado tem o capitalista. Então, por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra E. É a letra E. Tem material? Tem? Com certeza tem material complementar. E o material complementar é um documentário sobre descolonização afroasiática. pessoal, é importantíssimo, está aqui, no YouTube, esse endereço do YouTube, é importantíssimo que vocês assistam esse documentário. Esse documentário, ele traz para vocês mais detalhadamente o assunto que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Esse material complementar. Tá bom? Então, não deixe de assistir. Tá? E, se foi, mais uma aula de história. Espero que vocês tenham gostado. E eu estarei, eu, o professor Loures, mas estaremos sempre junto com vocês para tirar qualquer dúvida. E lembrando que nós já estamos na nossa reta final. Até a próxima aula.